O corpo de uma jovem aparece numa praia e um promotor ali fica obstinado em descobrir quem matou ela, o porquê dessa morte E também ele quer conectar o caso dela, um caso que ocorreu há quase 15 anos atrás Esse drama policial polonês baseado numa trilogia, esse é o primeiro livro adaptado Chama As Cores do Mal Vermelho, tá disponível na Netflix E hoje vamos falar sobre esse filme que eu particularmente curti, acho que vocês vão gostar também Se vocês curtem um drama policial bem feito, com atuações legais e com uma história que tem um final bem chocante Vocês vão curtir o que vocês vão ver aqui E no vídeo de hoje eu vou falar sobre ele sem spoilers, no começo da metade por final com spoilers E eu quero saber de vocês, se vocês pretendem não assistir esse filme, então coloca lá nos comentários Deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui pra mais conteúdos de histórias de filmes E vamos falar sobre o filme Na trama nós conhecemos a jovem Mônica, uma bartender que é assassinada e levada pra praia de Tricity, na Polônia E acaba que a polícia começa a investigar esse caso envolvendo essa morte E um promotor, o Leopold, também conhecido como Bilsky, é colocado no caso E ele começa a ir atrás das pistas pra descobrir o que aconteceu E quanto mais ele investiga, mais ele percebe que a morte dela é semelhante a um caso que ele viu há vários anos atrás Porém o chefe dele não deixa ele reabrir essa investigação antiga de homicídio E ele fica ali com o pezinho atrás Entretanto, ele não vai parar essa busca dele por justiça E esse querido investigador se junta à mãe da Mônica, a Helena Que é uma juíza que luta pra descobrir quem matou a filha dela Enquanto ela também passa por problemas no casamento Mas isso também não ganha muito destaque E o legal desse filme acaba sendo a investigação do Bilsky e da Helena Que começa bem tranquila, mas aos poucos se torna bem sombria e perigosa Já que quanto mais eles descobrem as coisas, mais eles passam perrengue Porque as pessoas que fizeram as maldades não vão querer que as pessoas descubram dessas maldades que eles fizeram Então é isso Eu tenho que deixar claro logo nesse começo do vídeo Que esse filme tem um grande alerta de gatilho Que deveria estar até no começo Que no caso é o abuso contra a mulher A violência aqui tem um lado pesado Onde a gente vê que assassinatos brutais são cometidos contra mulheres Então o feminicídio é algo muito forte nessa história Principalmente o da Mônica Que acaba se tornando a nossa personagem central Onde todo mistério vai se desenrolar Já que ela aparece morta Teve os lábios cortados Os órgãos genitais gravemente machucados E parece um caso de agressão sexual Mas também não havia absolutamente nenhum vestígio de DNA Que pudesse incriminar alguém E a gente acaba descobrindo no final o porquê Depois eu vou falar, né? A parte com spoilers Porém acaba que quando a polícia vai investigar as coisas Eles percebem que o criminoso que fez isso com a Mônica Era uma pessoa muito experiente E ele certificou de que não deveria ter provas naquele corpo Pra ele ser incriminado Então é complicado E a rede de pessoas envolvidas por trás desse crime da Mônica É muito maior do que a gente esperava inicialmente Porque na verdade a morte dela Talvez esteja conectado com outros crimes Ou talvez não esteja conectado Mas no final das contas Acaba que o culpado é encontrado E a gente entende onde toda a rede Que a gente não esperava ver Tá conectada a isso Então é uma loucura Porque o final não é o que eu esperava Mas ao mesmo tempo A resolução final foi algo agradável Então eu fiquei feliz com o que eu vi Porque eles dão uma resolução pra morte E conseguem apresentar os culpados E mostram que o buraco que a gente imaginava Era mais embaixo do que a gente esperava inicialmente Então é isso Curti bastante a forma com que o filme construiu o suspense Gostei da história e o desenrolar dela Que ao mesmo tempo que conseguia fazer uma montagem legal Onde mostrava o passado com flashback E o presente se desenrolando O passado era muito pesado E o presente também não deixava a desejar Porque teve muita correria nos momentos certos E era uma trama bem fria e sinuosa Que te deixava ali na ponta da cadeira Esperando perceber onde tudo ia terminar E é muito bom que o ritmo do filme Acompanhe a história que está sendo apresentada E as performances também acabam sempre sendo interessantes E a trama nunca parece boba Na verdade a temática do filme é muito pesada Mas eles tratam tudo com muito respeito E mesmo que o filme tenha o final fechado Ele ainda faz parte de uma trilogia de livros Como eu disse pra vocês no começo do vídeo É, o primeiro é vermelho, o segundo é preto E o terceiro livro chama branco Eu não li nenhum dos livros Mas eu espero que as histórias sejam interessantes Tanto quanto for o primeiro Eu sei que todos abordam o feminicídio de uma maneira diferente Então é uma história que provavelmente degatilha em algumas pessoas Mas também é uma história que às vezes precisa ser contada Pra gente ver o quanto de maldade existe no mundo E esse filme mostrou isso E espero que eles adaptem os próximos livros E pelo sucesso desse primeiro filme Eu acho que isso vai acontecer Super recomendo que vocês deem uma chance Pra As Cores do Mal Vermelho Que está disponível na Netflix Quero muito saber se vocês pretendem assistir Se assistiram até essa parte do vídeo Coloca lá embaixo Uma carinha de irritado Pra eu saber que vocês assistiram Porque vocês vão ficar irritados em alguns momentos desse filme Porque não tem como vocês vão se irritarem Com algumas situações que vocês vão ver Mas é uma irritação boa Que no final vai valer a pena o que vocês estão vendo É, mas me conta aí nos comentários Coloca o emoji Deixa o like Se inscreve no se não é inscrito E a partir desse momento Eu falarei com o spoiler Então já fica avisado Durante a investigação do Bills Que ele descobre que há 15 anos Houve uma outra vítima chamada Zaneta Que foi assassinada de uma forma muito semelhante à Mônica E até teve os lábios cortados E o noivo dela, o Jack Cusby Que foi acrusado desse crime E por ele ser um ex-presidiário Ele não sabia como provar que ele era inocente E agora ele estava na delegacia Sendo interrogado novamente Porque estavam achando que ele que matou a Mônica E como ele não tinha álibi daquela noite Ele imaginou que seria preso E acabou que ele preferiu pular da janela E tirar a própria vida Do que ser torturado e mandado pra cadeia Ou ele poderia ter só esperado A investigação ser feita, né Antes de se matar Mas, tipo, essa cena foi surreal na minha visão Uma das coisas que eu não entendi muito bem na história Pra que aconteceu aquilo Se ele era inocente, ele não tinha o que temer Nem da primeira vez, nem da segunda Mas, obviamente, da primeira A gangue em torno da morte dessa namorada dele Era muito mais poderosa Agora não era algo assim Então, talvez ele se safasse Mas ele preferiu se matar Do que esperar a verdade ser revelada E, enfim Eu fiquei, tipo, mano Por quê? Porém, antes de se matar O Jack Cusby que pediu pro Bisque Ir pra Shipwild Club E conversar com as pessoas que trabalhavam lá Porque podiam estar envolvidos com tudo isso E esse era o clube onde a Mônica trabalhava E quando ele foi até lá Pra conhecer ali o chefe daquele local O Kazaski Esse cara foi bem frio com ele E a gente descobre ao longo da história Que ele é um dos vilões, né Ele não é um dos responsáveis pela morte da Mônica Mas, consecutivamente, ele é uma das pessoas que atormentou ela Ele abusou da Mônica da pior maneira possível Fisicamente, psicologicamente E, ao mesmo tempo, ele também gostava dela Só que de uma maneira sádica Ele queria tomar ela pra ser a mulher dele Ele queria ter poder sobre ela E, assim, eu entendi que ele era meio meganomaníaco Ele queria que o ego dele fosse inflado a todo momento Então, por isso que ele queria muito ela Então, acaba que ele gostava dela Mas, ao mesmo tempo, ele gostava mais de ter poder sobre ela E isso explica muito porque ele era daquele jeito Só que ele era um vilão Ele era do mal Só que um dos problemas em tudo isso É que um dos capangas dele que trabalhava no bar O Valdemar Miller Que gostava da Mônica Disse pra ela que salvaria ela desse patrão Mas isso não seria algo fácil Porque o patrão, realmente, é muito poderoso Tanto que, nesse meio tempo, a gente viu o poder dele Já que algumas drogas desse cara estavam sendo ali roubadas E estavam sendo entregues aos russos E ele ficou pistola com isso E acabou encontrando um homem Que ele suspeitava que tava fazendo isso Cortou os lábios desse homem Tudo na frente da Mônica e dos outros capangas Ela ficou horrorizada Ainda mais horrorizada Quando ele matou esse cara na frente dela Cortando o pescoço dele E ele agonizando E ela olhando toda essa situação Então ela tava, tipo, que merda tá rolando E toda a situação envolvendo, né A ligação desse cara com a Mônica Foi feita de uma maneira muito abusiva Então ela apanhou ali do Mila Ela foi coagida pelo Kazarski Foi feita de marionete Por todos esses caras ao redor Enquanto a gente viu esses flashbacks Do que aconteceu no passado da Mônica A mãe dela foi ali até o clube do Kazarski Reunir algumas evidências Pra encontrar o assassino da filha Mas acabou que ela foi drogada Pelos capangas desse cara E quase foi capturada por eles Porém, ela conseguiu Com a ajuda de uma mulher Que trabalhava lá, fugir E essa cena foi bem intensa Na minha visão Ela teve ali Que correr toda a grogue Já que o Boa Noite Cinderela Que deram pra ela Tava bem forte Então ela teve que correr Entrar no carro Fugir Mesmo ela não conseguindo Prestar atenção na frente dela Então foi um corre-corre Ó, gostei dessa cena E nesse ponto da história O cerco do povo da boate Tava se fechando E as coisas Tavam se encaminhando Pra polícia Descobrir a verdade sobre tudo Tanto que o Bilsky Acabou descobrindo Onde o Mila tava Foi até ele Ele tava frente a frente Com o Mila Ia capturar ele Pra ele ser uma testemunha Contra o caso do Kazarski Mas antes que ele conseguisse Capturar o policial O Spider que tava trabalhando Com ele O Bilsky Veio, atirou nesse cara No Mila Várias vezes Na tentativa de realmente Matar ele E isso só deixou claro Que esse cara trabalhava Pra esse vilão Infiltrado na polícia E ele sabia que o Mila Poderia ser uma testemunha Que colocaria Não só o Spider Que tava infiltrado Como também o chefe De todos, né? O Kazarski E quando tudo parecia Meio que perdido Porque o Mila Poderia ser a pessoa Que ajudaria a polícia A gente percebe que Apareceu outra pessoa O Roman O pai da Mônica Que vai ali pra frente Da investigação E entrega pra polícia Evidências que puderam Provar que o Kazarski Era responsável Por ser um assassino E o ponto principal Disso é que o Roman Trabalhou pro Kazarski E quando ele soube Que esse velho Tava fazendo alguma coisa Com a filha dele Ele pediu pro Kazarski Deixar ela em paz E prometeu que Trabalharia pra ele Em troca da filha dele Não ser tocada E o Bilsky Depois de descobrir tudo isso Prendeu o Kazarski Mas surpreendentemente Não conseguiu encontrar Nenhuma evidência Na casa dele Que provasse A morte da Mônica Ele só conseguiu encontrar Uma pulseira feita De pele humana E ligou o Kazarski Que é o assassinato da Zaneta Aquela moça Lá do começo do filme Do caso de 15 anos atrás Sabe? E o Kazarski Não teve medo De admitir os crimes dele Mas ele também falou Que ele não matou a Mônica E o Bilsky ficou assim Cucado com isso Tipo assim Como assim ele não matou a Mônica O modo operante Da morte da Mônica Era igual a da Zaneta Como assim? Ele tava tipo pensativo E quando a gente chega No final do filme A gente descobre Que o que o Kazarski Tava falando era verdade Não foi ele O assassino da Mônica Ele realmente gostava da Mônica Mesmo sendo um amor Muito esquisito Onde ele abusou dela E fez ela passar por um inferno Tanto que depois Que ele descobriu Que a Mônica Tinha intenção de dar E sair pra polícia Pela morte do cara Que ela viu Ele tornou a vida dela Um desespero total Ela vivia com medo Tanto que isso fez a Mônica Ir até a casa do Mário Filho do Tadeus E ele levou ela Pra outra casa deles E assim O Mário tava apaixonado Pela Mônica E queria fazer amor Com ela naquela noite E a gente vê ele aparecer No começo do filme Então acaba Que ele tava na narrativa Esse tempo todo Só que a gente nunca Colocou o foco nele E a Mônica Falou pra ele E transar com ele Principalmente porque A mãe dela, Helena E o Tadeus Tavam tendo um caso Mas o Mário nem tava ligando Pra isso E não queria parar E queria pegar ela Tanto que ele começou A abusar dela E ficou até violento Quando ela tava tentando resistir Então ele segurou o rosto dela Bateu a cabeça dela Contra o chão várias vezes E mesmo que ele não pretendia Matar ela, né Porque a morte foi assidental Ainda assim Ele matou ela E o Mário queria Se entregar pra polícia Mas o pai dele não deixou E o pai dele resolveu Todo esse caso E como o Tadeus Trabalhava o tempo todo Com cadáveres Ele sabia o que ele deveria fazer Pra se livrar dos rastros Então ele foi lá Limpou o DNA do filho dele Do corpo Enfiou um objeto Pra perfurar a Mônica Por dentro E até tirou a boca da Mônica Pra tornar o caso Mais conectado com o Jakuzbic Que é o cara Que a gente viu se matar Lá no começo do filme Mas o caso na verdade Tava mais relacionado Ao Kazarski Por causa da boca cortada Porque foi o Kazarski Que matou A mulher que Acusaram o Jakuzbic De matar E esse final Me deixou assim Com a cabeça explodindo Que eu fiquei Meu Deus Era o legista Era esse tempo todo Legista Ele era o culpado E o filho dele também Por essa ninguém é esperado Vamos ser sinceros E a Helena Tava no final Na casa aí do Tadeus Quando ela viu o anel De rubi da filha Ali guardado E o Mário acabou Deixando intencionalmente Esse anel Pra que a Helena Soubesse o que tinha acontecido E o Tadeus percebeu Que não conseguiria mais Esconder a verdade Então ele confessou Seus crimes pra Helena Diz que foi um acidente Que ele não queria fazer isso Que o Mário Não queria fazer isso E o Bios Que também até acabou descobrindo Que o Mário Era o culpado Só que quando ele chegou Pra prender todo mundo O Tadeus já tinha até se matado E no fim das contas O Mário foi confessar Os crimes dele na delegacia Foi preso Pelo que ele fez E o filme acabou Com a esperança De que a verdade Sempre prevalece Mesmo que Às vezes pareça Que a gente não vai Encontrar essa verdade E assim O mal se esconde Às vezes Num lugar mais inesperado Porque eu não esperava Que esse fosse o final do filme Na minha visão Essa revelação Foi surpreendente Deu uma cartada final No filme De uma maneira boa Que terminou ele Com uma história muito melhor E a cereja do bolo Foi o Kazarski Aquele mau caráter Aquele abusador Aquele velho nojento Ser preso Então foi bom Ele não safar os crimes E também o Mário Ser preso Pelo que ele fez Porque ele deve pagar E ele foi até lá A polícia se entregar Porque ele não tava Conseguindo conviver Com a sensação De que ele matou uma mulher E tava se safando Então é isso Ele não é safado No final das contas Porque a gente vê Que o nosso detetive favorito Descobriu tudo no final Mas gostei do filme Gostei do desenrolar E a mensagem final Dessa história Também foi muito importante Porque a gente vê Que a Helena Fala pro detetive É aproveitar a família dele E a filha dele Enquanto ele pode Até porque ela perdeu A filha dela E ela percebeu Que ela não aproveitava O tempo com ela A filha também Foi pro mau caminho Principalmente porque Ela não teve o apoio dos pais Ela não teve o amor dos pais Ela não teve acolhimento Então a mensagem Que ela deixa muito Pro detetive É pra ele aproveitar Os bons momentos Com a filhinha dele E parar ali De só se portar com o trabalho Coisa que a própria Helena Fazia muito E acabou perdendo a filha E se sentiu super culpada De não ter dado a atenção Que ela merecia antes E a gente vê ele Indo aproveitar a filha É no final do filme Então é um momento bonito Que faz muito sentido E complementa toda essa história Que envolveu Muita coisa pesada Mas teve até o final Um pouco melhor E mais feliz E é isso Que eu tinha pra falar Sobre esse filme Me conta aí nos comentários O que acharam do final Se querem a sequência Deixa o like É muito importante Então se inscreve aqui Pra próximos conteúdos De série de filmes Eu fico por aqui Se assistiu até esse ponto do vídeo Coloca um emoji Sem a boca Pra saber que você viu Até esse momento E é isso gente Até o próximo vídeo Grande beijo E tchau